A gente começa esse Pupurri contando parte da história do Danube Azul Com a música do nosso quinto trabalho Eu tô grandão, vamos balançar, no balanço Vai, gol! Sai do chão, sai do chão Já comprei camisa nova, meu sapato tá mostrando Vem vindo fim de semana e eu já tô preparando A cerveja tá no gelo, já liguei pra rapaziada Tem um trato no carão Se segura, mulherada Eu tô podendo, eu tô com tudo, eu tô bichão Hoje é meu dia, eu tô grandão Eu tô podendo, eu tô com tudo, eu tô bichão Hoje é meu dia, eu tô grandão Oi! A fã número um do nosso quinto trabalho Vem de semana quando saímos de casa É esperança sempre de ir e voltar O salão cheio está esperando por nós Hoje e aqui, amanhã em outro lugar Nossa missão é de tocar e cantar Subir ao palco pra animar o pessoal Entre amigos e fãs que conquistamos Sempre tem uma aqui pra nós especial Fã número um Só em palavras é tão pouco pra dizer Fã número um São todas dez, mas a rua é você Oi! Como vai? Está bem ou está sofrendo? Como eu? Oi! Como vai? Ainda lembra de mim? Ou já me esqueceu? Tanto tempo que eu não te via Agora que eu te vi Que alegria Um dia, uma semana Um mês me deixa louco Ficar com você Uma vida é pouco Agora tá tudo bem Passei a noite contigo Tá tudo acertado Somos namorados E não só amigos Agora tá tudo bem Passei a noite contigo Tá tudo acertado Somos namorados E não só amigos O meu amor foi embora Pujo junto com o jacó Foi na garupa da moto E me deixaram aqui não só Meu coração pobrezinho Batia que tava dó Rook igual motor de moto Prrr, papapou, papapó Prrr, papapó Tenta falar derreimento E tem um pouco que é feliz E se o maltenha E se o maltenha encontri Tenta parar, derrei perto E tem um pouco que é feliz Quem é feliz, só não grito aí!